Quem conhece o meu caráter, quem convive comigo, sabe a mulher de Deus que eu sou, sabe que eu jamais faria algo, que eu jamais tocaria no ungido do Senhor, jamais faria isso. Então eu quero aqui, diante de Deus, pedir pra vocês, divulguem esse vídeo. Eu não tenho nenhum vínculo. Abaixo do Senhor, estou aqui para dar uma satisfação, porque eu fui surpreendida e bombardeada. Minhas redes sociais estão sendo bombardeadas. Meu WhatsApp está sendo bombardeado por perseguidores que eu não sei, querendo o meu mal e querendo o mal do pastor Samuel Mariano, que eu nem tinha conhecimento do que estava se passando. Tomei conhecimento, fui na rede social do pastor Samuel Mariano e o próprio registrou um boletim de ocorrência juntamente com sua equipe de advogados sobre o ocorrido. E eu não sei como que o meu nome foi ligado a isso. A minha imagem está circulando nos WhatsApp, a minha imagem está nas redes sociais. A minha imagem e o meu nome está sendo como a causadora dessas fotos. Estão dizendo que eu montei essas fotos, estão dizendo que eu compartilhei essas fotos. Então aqui, quem me conhece, quem conhece o meu caráter, quem convive comigo, sabe a mulher de Deus que eu sou, sabe que eu jamais faria algo, que eu jamais tocaria no ungido do Senhor. Jamais faria isso. Então eu quero aqui, diante de Deus, pedir para vocês, divulguem esse vídeo. Eu não tenho nenhum vínculo com o pastor Samuel Mariano, sabe? Eu admiro o projeto que ele faz, porque eu também sou missionária, sei como é árduo e assim como ele, eu também sofro perseguições em nome do Senhor Jesus. Mas eu me alegro, me alegro por estar sendo bombardeada em nome do Senhor. Então, por favor, compartilhem esses vídeos aí, porque estão fazendo uma injustiça comigo. Estão compartilhando fotos minhas, estão compartilhando o meu nome, dizendo que eu causei isso para o pastor Samuel Mariano. E aqui, como serva do Deus Altíssimo, como ministra, constituída por Deus, eu desminto, não é verdade, de minha parte, não partiu nada. Obrigada.